Fala galera! Bem-vindos ao canal Gêmeas Viajantes! E hoje nós vamos fazer um tour por um supermercado aqui em Ceúl E eu quero que vocês acompanhem tudinho com a gente! Vamos lá! E aqui eu vou mostrar pra vocês, só dando uma geral, no quão grande é esse supermercado E olha que interessante! São hachi e a colherzinha pras crianças Aí tem ela lilás, tem de vários, do Pokémon, muito legal São utensílios bem interessantes pra crianças, pra alimentação Interessante! Esse Kit Kat sabor chá verde e ele custa 5.980 moedinhas E essas balinhas é tipo balinha fine, tipo gelatina de lixia, de kiwi E olha chiclete em formato de Mapa Mundi do planeta, muito legal! 4.990 moedinhas E essas balinhas aqui são deliciosas E essa balinha aqui de amêndoa, custa 1.580 moedinhas Essa parte de Cheetos, que eu acho diferente, olha pra você ver Cheetos sabor camarão, tem outros sabores bem exóticos aqui Esses palitinhos são super famosos aqui na Ásia E eles são realmente deliciosos Esses aqui são bolinhos recheados, tipo bolinho Ana Maria do Brasil Só que em formato de peixe Achei muito fofo, foi o bolinho dos ursinhos carinhosos Gostinho de infância Aqui eles tomam muito leite fermentado, tipo Yakult Olha a quantidade que tem Aí tem de morango, tem de chá verde, de banana Eles tomam muito isso Isso aqui é super interessante, que é tipo um enroladinho de salsicha com uma massa A gente comeu no 7-Eleven É maravilhoso Vai fazer degustação aqui no supermercado dessa comida Agora nós vamos fazer a degustação dessa comida Gostoso Gostoso Nós vamos fazer a degustação dessa sopinha Que é um caldinho Tá bom de peixe Agora nós vamos experimentar o Quintim Acho que é tipo um repolho E aqui no supermercado Vende também todas essas comidas E isso aqui é um mini caranguejo que eles colocam pra cozinhar E fica molinho Esse eu não vou ter coragem de comer Não, 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 não Não, não, não Os pacotes de algas Pro pessoal fazer as refeições E esse aqui é tipo uma batata Como se fosse tipo a Pringles Eu vou comer aqui agora E esse que Maíra vai colocar é sabor wasabi E agora nós vamos fazer a degustação Isso aqui vai lá, Maíra Vamos fazer a degustação agora disso aqui Isso é tipo uma sopinha de alga Algo do tipo Só que é muito bem temperada Nós estamos fazendo a degustação De uns franguinhos empanados Isso é tipo uma chiquirinha Chiquinha Chiquinha E aí? É maravilhoso A gente não pode deixar de falar Dos lamens, né? Olha o tanto De Marca, de sabor De modelo que tem É muito Olha E olha esses morangos Altamente selecionados Fazendo degustação de laranja E olha o tamanho dessas uvas Vários tipos de cogumelo Gente, olha o que é que tá vendendo aqui Tomei um susto Que o negócio tá mexendo Tá vivo E aqui também vende no supermercado Os King crabs Que são os caranguejos gigantes E aqui no supermercado Agora a degustação Do famoso churrasco Coreano E agora nós vamos fazer a degustação Disso aqui Que parece É um iogurte Que parece O Yakult Maravilhoso O supermercado já tem uma sessãozinha Dos Must Have Of Korea Os biscoitinhos A Fringles Essa batata Olha o tanto de coisa Os cafés O leitinho tipo Yakult E as máscaras faciais Espero que você tenha gostado do nosso tour Aqui pelo supermercado de Seul O Lote Marte Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Gêmeas Viajantes E até os nossos próximos vídeos Tchau 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 Tchau